I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, it's happy for you. Oi gente, eu queria desejar um feliz Natal pra vocês, que a vida de vocês seja muito feliz neste clima natalino, com muita saúde, proteção e muitas alegrias, viu? Então beijos e um feliz Natal pra vocês! Tchau!